Agora novas informações sobre o caso Lázaro Barbosa, o fazendeiro preso por ajudar na fuga do criminoso, teria sido o mandante da chacina da família Vidal, no dia 9 de junho. É aquela chacina em que Lázaro matou o pai e os dois filhos e depois levou a mãe para a mata, onde a estuprou e depois acabou matando essa mulher. Vamos começar ao vivo com a repórter Juliana Pertilli para saber mais detalhes. Juliana, bom dia para você. Como é que a polícia chegou até essa linha de investigação? Oi, Jonathan, bom dia. Bom dia para você que acompanha agora a nossa programação. Pois é, a polícia chegou até um áudio de Elmi Caetano, o fazendeiro que foi preso durante essa caçada Lázaro Barbosa. No áudio, ele dizia para alguém que o Lázaro estava em uma das propriedades dele, inclusive dormindo em um lugar onde a mãe do Lázaro, quando trabalhava para ele, dormia. A polícia chegou, inclusive, até políticos e algumas outras pessoas que seriam aí mandantes de alguns crimes, pessoas que estariam acobertando e também pessoas que poderiam estar financiando os crimes que o Lázaro Barbosa cometeu. Foi encontrada também agora, por último, uma carta. No dia da captura do Lázaro, a polícia encontrou uma carta e começou a cruzar essas informações com outras informações do celular que foi apreendido. É com você, Jonathan. Obrigado, Juliana. A gente segue acompanhando esse caso porque a cada dia que passa tem mais desfecho nessa história.